Olá, Daniela Arruda aqui. Hoje eu sou eu lá do supermercado Piccolo em Paulinha, quero economizar e agregar valor ao seu negócio. Por isso ele resolveu colocar o sistema fotoroltaico. O supermercado tem uma área grande de telhado, então é só juntar o útil ao ecologicamente correto. Mas para isso eu preciso saber se o telhado vai suportar o preço das placas que serão adicionadas. As placas do sistema são colocadas sobre o telhado e captam energia solar para gerar eletricidade. Cada placa pesa 23 quilos e serão colocadas 70 placas nesse telhado. Ou seja, nós vamos colocar mais de 1.600 quilos. Contando o peso, é preciso verificar se o sonho não vai virar prejuízo. E nós fomos no local ver a situação do telhado. Isso aqui eu tenho que trocar esse telhado inteiro e fazer esse negócio aqui. Tem pouca linha de terça também. Só estou vendo 3 linhas de terça. É boco. Tem 3 linhas só. E é 9 metros aqui de... Que vão. Só de pisar o telhado já desce. Esse aqui já aguenta, Chico. Essa área nova aqui já aguenta. Vem cá para você ver. Aqui. Aqui. Tem uma linha aqui no meio. Tem uma linha de terças aqui no meio. Pois é, mas para lá não tem. Ela para aqui. Após a visita, eu desenhei o telhado no software de estrutura. E o resultado já foi esperado. Com as linhas de terças e trelistas muito distantes de umas das outras, o telhado não suporta nem o peso próprio. Olha só o resultado da verificação de estrutura. Tudo vermelho. Cada peça vermelha é uma peça que não passou a verificação. E isso por peso próprio. Falando nisso, se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. A solução então é adicionar textos, apoios e travar a estrutura. Agora sim, já podemos colocar o sistema fotovoltaico. Ficou bem diferente do que era.